Comentar com vocês nesse vídeo sobre a conquista do Fortaleza da Copa do Nordeste diante do CRB, gente. É isso, o Laio ficou com a taça diante do bravo galo da Pajussara após perder de 2x0 e vencer nos pênaltis. É isso. Bem complicado. E olha, como a parada aqui é de alta voltagem, o negócio é bem complicado mesmo. Daqueles vídeos que muitos de vocês vão me detonar nos comentários. Antes de quaisquer coisas, já chamo logo o patrocinador aqui do canal. Antes de falar dessa vitória aí, eu vou pontuar coisas aqui bastante complicadas que talvez vocês não escutem. Ou não leiam, ou não vão ler, ou não vão ver por aí. Então, Waxxbet, gente, que a carta de aposta para você que curte uma aposta esportiva, tá? Se liga lá no comentário que está aqui fixado. Cadastre-se lá, coloque o código promocional Waxxjosa que te dará direito a 3 mil reais de bônus no seu primeiro depósito. A Waxxbet, que é uma das maiores do universo, do planeta, é a mais confiável do mundo, tá? Não te enrola, não fica com, enfim, entrega o mais breve possível as suas vitórias, as suas conquistas, né? Então, ganhou uma aposta, pode pedir para a sua conta que cai imediatamente, né? Independente do valor, te trata de fato como consumidor. A Waxxbet não fica te rolando como outras casas de aposta por aí, não, tá bom, gente? Então, não conhece, usa o link que está no comentário fixado deste vídeo para lá se cadastrar. Mas coloque o código promocional Waxxjosa, meus amigos, minhas amigas. Beleza, gente? Bora, então, falar dessa conquista do Laio? O certo é que devemos sim falar. Parabéns ao Laio, porque, veja, a equipe hoje teve dificuldade com o jogo, mas teve no primeiro jogo muitos méritos, né? Que foram importantes para a conquista deste título, né? Então, se houve igualdade ali nas condições, durante os 180 minutos, né? O Laio teve um mérito na cobrança de pênalti, não conseguia acertar 5, digamos assim, né? Grande coisa, gente, tá? É isso. Se nós juntarmos os dois jogos, o CRB jogou mais do que o Fortaleza. É isso. Ah, ficou sem o título, ok. Hoje foram 16 finalizações a 5. 16. Como assim, Fortaleza? 16 finalizações a 5. Um jogo tacanho, medroso, covarde do Laio. Eu lamento falar isso para vocês no dia da conquista, mas eu vou pontuar isso. Sabe por que eu vou pontuar isso? Sobre risco de vocês me detonarem, de muita gente ir embora do canal, como alguns fazem quando eu faço essas críticas. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque talvez muitos outros não vão fazer neste momento. E é evidente que você que é torcedor do Fortaleza tem todo o direito até de me criticar, de não gostar do que eu tô falando aqui. E é evidente que, se em outros canais aí do Fortaleza, as pessoas estão falando muito bem da vitória, estão se esquecendo do que foi esse jogo vergonhoso do Fortaleza, tá tudo muito bem também. Sabe por quê? Porque eles também são torcedores. E como torcedores eles têm o direito apenas de analisar a partir da perspectiva do torcedor do Fortaleza. Tá tudo muito bem. Eu com isso não estou criticando amigos ou não amigos, ou próximos, ou distantes, né, que estão no comando de outros canais ligados aí ao Fortaleza, né, de canais ligados ao Fortaleza. Eu sou um analista. E pra mim é assim, eu preciso pontuar aqui as coisas que eu vejo. Tem mais uma questão importante sobre isso, embora analista que eu seja. É, todo mundo sabe da minha ligação com o Fortaleza. Todo mundo sabe da relação de proximidade, da temperatura quente que existe entre o Fortaleza e mim. Todo mundo sabe, por exemplo, do qual eu torci para o Lion em vários momentos. Então, todo mundo sabe. É que, de certa forma, no fundo da minha alma, eu expresso também um contentamento neste momento, uma felicidade, uma alegria neste momento, pelo Lion ter conquistado mais um título. Mas eu diria pra vocês que, ao contrário do que pode estar acontecendo com os torcedores, e também os torcedores estão na deles, né, eu diria pra você que essa alegria hoje é uma alegria permeada pelo constrangimento. É isso. Constrangimento. Sabe aquela vontade de pedir licença para um grito? Sabe aquela vontade de pedir licença para colocar um sorriso? Sabe aquela necessidade, sabe, de pedir permissão para bater palma? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso diante do que aconteceu hoje no Repelé. Porque foi... Eu tenho dito que há uma crise no jogo do Fortaleza. Josa, mas o Fortaleza, na Copa Sul-Americana... O Fortaleza na Copa Sul-Americana, a gente ganhou de um time que é a maior vergonha do futebol da América Latina, que é o Boca Juniors. Que hoje é capaz até de perder dentro de casa, não só para o Fortaleza, mas até para um time da segunda divisão do futebol brasileiro. Se o CRB jogasse contra o Boca Juniors lá na bombardeira, esse Boca atual seria capaz, por exemplo, de gerar vários problemas para a equipe do Boca. O Boca é uma vergonha. Eu sei do que eu estou falando, porque eu conheço aquilo por dentro. Ok? Então, ainda assim, o Fortaleza poderia perfeitamente perder, poderia ter ganho ou perder. Teve o mérito de ganhar. Beleza. Mas contra o Boca, o que eu quero dizer é que sempre vai haver uma circunstância em campo, né? Que pode favorecer a vitória do Boca ou a derrota do Boca diante de quaisquer adversários. Eu quero dizer, sem tirar méritos do Fortaleza, sem tirar nunca os méritos do Fortaleza, eu quero dizer, ao mesmo tempo, né? Que contra o Boca tudo pode acontecer. Inclusive o Fortaleza ganhar, goleando aqui, como poderia até mesmo ter sido goleando lá o Boca Juniors. Então, é uma coisa assim, a despeito de todo o mérito do Laio, não dá para a gente conceituar como uma coisa que expressa somente a grandeza do Fortaleza, tá? Tirando isso, os outros dois times do grupo eram duas porcarias de time de futebol. O Nacional de Potosí, que há pouco tempo estava na segunda divisão do futebol da Bolívia. Ah, mas é o título de uma ova, tá? E o Trinidense, que luta para não cair para a segunda divisão do futebol paraguaio, ok? Dito isso, ah, no Campeonato Brasileiro tá, é verdade que no Campeonato Brasileiro tá fazendo a grande campanha até o momento. É verdade que está, todos os times, na verdade, ainda estão se movimentando, muitos ainda estão se ajustando, né? O Fortaleza tem esse método de um brasileiro, até agora, tá funcionando muito bem. Só que o problema do Fortaleza é que tem um problema no jogo, esse problema do jogo, ele é permeado pelas ideias equivocadas do técnico Juan Pablo Voivoda, né? O conservadorismo do técnico Juan Pablo Voivoda, as invencionistas, as pardalices do técnico Juan Pablo Voivoda, né? É de querer bancar um tal de Pedro, esse Pedro Augusto, esse jogador oroso que é o Pedro Augusto, gente. Por que o Pedro Augusto? Porque ele sabe que tem 2x0, sabe? Ele sabe que tem... Ah, você acha que não, que o senhor Voivoda aqui é um gentroman, e eu sei que é porque eu conheço, né? Vocês acham que ele é só um cara do bem? Você acha que ele não... Ele não tá ali, sabe? Lembrando das críticas que todo mundo fez ao Pedro Augusto. Quando perdeu aquele pente no Uruguai, vocês acham que isso não existe? Pois eu digo pra você que existe, né? Parece que é sempre o mínimo. E hoje foi uma vergonha a maneira como o Fortaleza jogou, a covardia dentro de campo. A tacanice dentro de campo. Um pardal perdido, quando ele pensou em alguma coisa e já não sabia mais o que pensar. Parece sequestrado pela sua própria covardia. Entende? As outras ações demorou demais pra mudar a equipe. A equipe foi amassada por um time da segunda divisão, que é muito interessante, muito bom. Mas é um time da segunda divisão, gente. Como pode ser tão dominado dessa maneira como foi a equipe do Fortaleza? Se o CRB tivesse uma capacidade melhor de finalização, teria vencido essa partida durante os 90 minutos. Poderia ter vencido, gente. O CRB que jogou demais, conseguiu atacar. Ao mesmo tempo teve entrega, teve disposição. Conseguiu ter um processo de recomposição brilhante. Conseguiu ser tão brilhante na defesa como no ataque. Todos os processos hoje a gente via sendo muito bem executado pelo CRB. Exceto a questão das finalizações. Mas no segundo tempo o Fortaleza tomou dois gols do CRB. E ficou ali, dependendo do acaso. E foi para os pênaltis, que na verdade muitas vezes é um acaso em processo. O Fortaleza ganhou de 2x0 do CRB. E precisou se sujeitar a circunstâncias do futebol. Que se configura como cobranças de pênaltis. Para conseguir ficar com o título da Copa do Nordeste. O que você tem que entender, antes de me xingar. Ou ao mesmo tempo estar me xingando profundamente aí. O que você tem que entender, é que quando vai para os pênaltis, é muito circunstancial. E que você que está me detonando agora, provavelmente você estaria concordando comigo. Se o jogador do CRB não perdesse a primeira cobrança. E o jogador do Lai perdesse a última. Entende? Então o que a gente tem que entender é o seguinte. A análise tem que ficar durante o que foram os 90 minutos. A cobrança de pênaltis não vem mais ao caso. Porque poderia acontecer ou não. Poderia dar certo ou não. E o fato do próprio jogador do CRB perder o primeiro. Isso joga uma pressão para os jogadores do Galo que é absurda. Não pode perder a segunda cobrança. Porque tudo está perdido. E eles acertaram todas. O que mostrou claramente que era um time voltado para as cobranças de pênaltis. Que sabe muito bem o que está fazendo. A gente também viu essa situação contra o Bahia. Então foi por pouco. Foi por muito pouco. Então você que é torcedor do Lai. Você que é torcedor do Lai. Fique feliz à vontade. Está tudo muito bem. Agora eu preciso falar as coisas que estão acontecendo. Porque você pode perfeitamente não ter a alegria constrangida. A alegria que precisa pedir licença para dar um grito. A alegria que precisa pedir licença para dar um sorriso. A alegria que precisa pedir licença para dar um sorriso. Desculpa esse RB. Vocês até mereciam ganhar. Mas permita-me que eu comemore. Você que é torcedor, você não precisa fazer isso. Você pode apenas comemorar de forma cega. Porque você é torcedor. E enquanto torcedor ou torcedora, você tem todo o direito. De apenas analisar o mundo a partir do seu coração. Das suas emoções. E só. Você não precisa ter a capacidade analítica. Ou analisar. Mesmo que o analista não tenha. Mas que está fazendo uma análise. Enfim e tal. Você não precisa ter nada disso. Eu preciso ter. E por que nessa hora que o time venceu. Eu estou falando tudo isso. Sabe por que gente? Porque é muito importante ter claro o seguinte. Tem um problema aí. Isso não vai longe. Houve uma construção de algo muito benéfico. Que ainda sustenta alguns resultados. E vamos combinar. Que era para ganhar muito mais. Vamos combinar. Que era para ter ganho também. O torneio estadual. Vamos combinar. E deveria ter ganho. O que não pode. É o Fortaleza ir para o jogo final. Fora de casa. Com uma diferença de 2x0. Não tentar jogar. É claro que o CRB tem uma maneira de jogar. Muito mais confortável. Que é ficar se segurando na defesa. E quando joga no ataque. A equipe nem sempre consegue ter um resultado positivo. O Fortaleza pode jogar especulando. Mas pelo amor de Deus gente. Não dá para aceitar um negócio desse. Foi feio demais. Entende? E eu acredito isso muito ao seu voivoda. Sabe por quê? Porque quando ele ganha. O mundo bate palma para ele. E ele merece que as pessoas o aplaudam quando ele vence. Dessa vez ele venceu também. E o mundo está batendo palma. Mas como eu olho muito para desempenho. Eu olho muito para as ideias que se processam em campo. Eu preciso falar. Ele está se acovardando. O que ele está fazendo é muito feio. Não precisa disso. Esse elenco do Fortaleza. É um elenco de muita qualidade. Não precisa ter esse tipo de jogo. Porque vamos combinar uma coisa. Contra a equipe do CRB na primeira partida. A equipe teve alguns ajustes ali funcionando em campo. A gente viu isso claramente. Mas o Fortaleza também teve ajustes funcionando dentro de campo. Porque algumas individualidades saíram da mesmice. Jogaram muita bola. E ao jogar muita bola. Conseguiu também acionar questões do esquema tático. Além do fato de que conseguiu fazer gols em momentos cirúrgicos da partida. Que também entrega empoderamento para a equipe do Fortaleza. Agora. Depois de 2x0 jogar desse jeito com o time da segunda divisão. Com medo do CRB. Com medo do time da segunda divisão. Até onde vamos com isso gente? É inacreditável. Então vamos lá. Parabéns ao Laio. Pela conquista. Porque precisa na verdade. Ter muitas conquistas aí. Porque apesar de tudo. Ainda merece. O projeto merece. Porque a torcida do Fortaleza. Que é diferente de tudo neste caso. Merece muita felicidade. Alegria. Agora. Eu não posso na verdade. Expressar a mesma alegria que você está expressando aí. Como torcedor. A minha alegria. Ela é constrangida sim. Porque hoje eu vi uma equipe que mereceu ganhar. Que foi o CRB. Não foi o Fortaleza. Parabéns ao Galo da Paz Jussara. Por esse tipo de jogo. Parabéns ao Daniel Paulista. Que deu um nó tático hoje. No Pardal do Fortaleza. Né. Porque o Pardal do Fortaleza. Estaria sendo muito criticado por todo mundo agora. Se a equipe não conseguisse vencer nos pênaltis. Né. Se a equipe perdesse nos pênaltis. Talvez 70% daqueles que estão me vendo até agora. Estariam concordando comigo. Né. Mas é muito provável que apenas 5% ou menos. Estejam concordando comigo aqui. Em função dessa vitória. Tirante isso. É importante que o Fortaleza tenha conquistas. É importante sobretudo. Porque a torcida merece. Mas acredito que mesmo a torcida. Mesmo alguns torcedores. Mesmo ainda que poucos. Mas mesmo alguns torcedores. Também expressam. Algum tipo de alegria. Né. Permeada por certo constrangimento. Porque olharam para o que foi esse jogo hoje. Né. E falaram. CRB mereceu o título. E não o Lyon. É isso. Rápido.